O governo do Supremo Tribunal Federal confirmou os votos de julgamento da Sampaional nº 460. A deputada pela Ana Paula Belenga senta no trabalho e dispõe ao vivo mais informações. Vamos na fala. Boa noite, Leila. O argumento foi votar no ano do que a continuação do voto do relatório ministro da quinta-feira, sendo a fonte da denúncia do Ministério Público que trata de um suporte espanhol de conta de votos. Ele analisou a ponte que envolve lembros do antigo Partido Liberal, que foi o Partido da República, e começou a analisar a ponte que envolve lembros do Partido da Polícia Brasileiro. O ministro Jaquim da Borda vai continuar o seu voto na sessão penária de amanhã. Fez os detalhes em reportagem. O ministro Jaquim da Borda continuou a analisar a ponte da denúncia do Ministério Público que imputam as princípios de corrupção ativa e passiva, formação de padrões e o revésio de de membro é a gente que foi o acusado. Nesta quinta-feira, ele começou a ser a parte que envolve parlamentares do antigo Partido Liberal, ao que é o Partido da República. A ponte da Borda vai levar os canetos, com cinco lamas, com três lamas, que estava o Alberto Rodrigues Pinto, conhecido na época e com o ministro Rodrigues. Para o ministro Jaquim da César, ficou comprovado o trino de corrupção pesquisa por Eduardo Hernando Ganceneto, Jacinto Lamas e Carlos Adelto Rodrigues Pinto. O primeiro recebido por rodová com a telebra, disse o Rodrigues, a sua única organização para o partido, por visíveis ou em troca, permitiram atos de apoio majoritário, propriedo e interesse do governo, sem todas as frais de transmitação no Congresso Nacional. O preço não é importante que o produto há César Borda, mas acreditam que o acordo está em passiva contra o Gala, e do Marco Damato, e da ciência do que ele como unidos. O ministro Jaquim da César Borda votou pelo perdoação do Antônio Águas pelo crime de legado em 15 anos por falta de proga, assim como o sagei da Precurtoria Operária do Recurda em torno das elevações finais. E a verdade é que a gente pôr ainda, a gente lida em 30 anos, tem medo e tem cenário. Que não faz o recurso da ilustração e as que não tem por isso, e que é qualquer coisa que eu tenho que ver com o seu sexo, e que eu tenho que ver com o seu sexo, e que eu tenho que ver com o seu sexo e o seu sexo, e que eu tenho que ver com o seu sexo. Ele teve essa única oportunidade que não é a prova de que ele realmente sabia do custo de tratado. Ainda acordo com a ministra Jardim de Alvesa, ficou como levado o crime de laudação do dinheiro por os assuntos armas, todo o meu tratamento, o cargo de adosso Rodrigo Pinto. Os nossos trabalhadores apenas pagam vívidas de campanha, a forma que eles teriam recebido um recurso de forma tão certificada. Hoje, tratando-se nesse dia, um recurso de galoros, do caso do Estado, e que ele hoje na frente da história, sempre a sua organização de Stato, caracteriza a refletir o crime de laudação do dinheiro. E o menino foi de quase armazada, e o início de formação de cadeia, o velho do Né, o tratamento e o Jacinto Lama. De acordo com o relator, eles uniram a luz do Né e José Carlos Bastista, que não tem realmente um tremão, como tem o crime, o bando. Desde o crente dos, no caso do Né e José Carlos Bastista, a prevista o relemante dos indicadores do câmeras que o nome é quem acontece no TV, é que o próprio do spellar. As pessoas ensinam mais o que é que o texto também tem que melhor o barco para os seus objetivos. Se o estado fora, se você é um presente, que é o transcurso de uma canalizada, O ministro Joaquim da Berga também votou pela óbita adição de Antônio Elas e Petrinhos de Tornação de Quadrilha. Assim como a Antônio Elas e Petrinhos de Tornação de Quadrilha. O ministro Joaquim da Berga também votou pela óbita adição de Antônio Elas e Petrinhos de Tornação de Quadrilha. Depois, o ministro Joaquim da Berga passou a analisar a ponte que envolve membros do Partido Trabalhista Brasileiro. Para o ministro, ficou comprovado o crime de corrupção passiva por robôs e vetas. Então, promete nós, não é o São Paulo Elas. O ministro Joaquim da Berga também de serem como oitamento de trânsito da cidade. O ministro Joaquim da Berga também não é oitido de qualquer sistema. Então, eu lembro que o senhor não está a ponte que tem que ver com essa parte de uma crise. Mas, o que está a ponte 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 que está a ponte. Obrigado.